Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor te fortaleça para você realizar todos os seus sonhos e projetos. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos orar para que o Senhor abra todas as portas da sua vida e libere todos os obstáculos do seu caminho. Então já coloque o seu nome junto com o seu pedido de oração aqui nos comentários para nós orarmos e entregarmos todos eles para Deus. E curta e compartilhe esta mensagem para nos ajudar a continuar levando a palavra de Deus para mais pessoas. Escreva aqui nos comentários e repita com toda a sua fé esta frase. Deus já decretou a minha vitória em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por nos sustentar até aqui e por nos permitir desfrutar de mais um dia em Tua presença. Que nesta manhã o Senhor venha nos ensinar com a Tua sabedoria e nos ajudar a seguir adiante. Que a Tua justiça direcione todas as nossas escolhas e que as Tuas palavras nos confortem a alma. Que a Tua luz ilumine toda a escuridão do nosso caminho e que nos renove a nossa frente. Que a Tua bondade nos acompanhe e que nos conforte nos momentos mais difíceis. Que o Teu poder nos fortaleça e que nos ajude a seguir adiante. Que a Tua paz nos traga a certeza de todas as Suas promessas para nós e a tranquilidade para enfrentar as tribulações. Que o Senhor nos proteja dos perigos escondidos e de todos os inimigos cruéis e violentos. De todo assalto, acidentes, balas perdidas, deste vírus mortal e de tudo que não pertence a Ti. Que a Tua fartura abasteça o nosso lar e que encha nossa mesa com a Tua provisão. Que o Senhor esteja sempre ao nosso lado para nos ajudar a levantar e que nos mostre a solução para cada problema que aparecer na nossa frente. Porque cremos em Ti, meu Pai, e no Teu poder em nossa vida. E que a nossa fé nos faça continuar a cada dia buscando a Tua presença em nós. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos estar no centro da Tua vontade. A Tua palavra nos diz no livro de Salmos, no Salmo 27, versículo 14. Então, Pai amado, muitas vezes passamos por situações tão difíceis que não conseguimos esperar pela Tua resposta e pela Tua providência. Nos desesperamos, Senhor, e deixamos de fazer a coisa mais importante que é orar e entregar todos os nossos problemas para Ti. Mas então, ouvimos a Tua palavra, nos dizendo para esperar no Senhor, com o ânimo que receberemos de Ti, toda a força para continuar e vencer. Então toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos e faça a Tua obra em nós. Entra com o Teu agir na nossa casa e coloca a Tua unção sobre cada um da nossa família. Senhor, abençoa os nossos filhos e o nosso casamento. Incha nossa casa com o Teu imenso amor. Terrama o Teu bálsamo de cura, de restauração e de restituição sobre nós. Seja, Senhor, sempre presente em todos os momentos da nossa caminhada. E não nos deixe sermos destruídos ou exterminados pelas forças do mal. Se as águas vierem nos afogar, Senhor, seja nossa salvação. E se o fogo tentar nos consumir, venha nosso auxílio, meu Pai. Seja o nosso salvador e o nosso libertador, pois não há nenhum outro como Ti, meu Deus, e nem maior do que toda a Tua glória. Colocamos em Teu altar, meu Deus, tudo o que somos e tudo o que temos, para que a Tua vontade seja feita e que se cumpram as Tuas promessas em nossas vidas. Não queremos, meu Deus, passar na Tua frente, pois sabemos que só o Senhor conhece o nosso futuro e que sabe o que é realmente melhor para nós. Pedimos a Ti, meu Deus, que aumente a nossa fé no Teu poder e fortaleça a nossa confiança em Ti. Abra todas as portas da nossa vida e nos mostra o caminho a seguir. Prospera a nossa vida profissional e financeira e traga o emprego de carteira assinada. Autoriza a vitória para aquele processo na justiça. Libera a sua aposentadoria e fortalece todos os seus planos e projetos. Derrama as comportas do céu e faz chover, Senhor, as Tuas bênçãos de amor, de fartura e de muita prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ponges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos. E esperar pelo Teu agir em nós, pois temos uma aliança contigo, Senhor. E vamos com fé esperar em Ti, até a Tua bênção chegar. Fortalece-nos, Pai querido, para continuarmos caminhando ao Teu lado, em oração. Enquanto as Tuas promessas se realizam em nós. Não permita, meu Deus, que os inimigos destruam os nossos sonhos. E nos impeçam de seguir os Teus passos. Mostre o Teu poder sobre nós, Senhor. E nos revela os Teus propósitos para as nossas vidas. Elimina, meu Deus, com toda a força maligna que tentar nos destruir. Quebra, meu Pai, com todas as correntes que nos impedem de seguir adiante. Tira setas envenenadas de inveja. Corta os laços de morte. Afasta os adversários que querem nos fazer mal. Joga por terra, com toda a obra de feitiçaria, bruxaria e maldição que fizeram contra nós. E nos ajude a não desviarmos dos Teus caminhos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita. Mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Teus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que tome cada pedido de oração que foi feito aqui neste canal e que entregue a esta pessoa a Tua benção tão desejada. Abençoa a sua vida, meu Deus, e a vida de toda a sua família. Entrega a ela a vitória de todas as Tuas promessas. Derrama o poder do Teu Espírito Santo, para que ela consiga superar todos os Seus obstáculos, para toda a honra e toda a glória do Teu santo nome. Agradecemos a Ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.